Pozonoff para fazer análise aí da morte de Arnaldo Jabor, Pozonoff. É, Marcelo, morreu a nossa geração aí, uma geração de ouro, né, da cultura brasileira, aos poucos vai desaparecendo, né, como é bastante natural. Eu tinha discordâncias ideológicas com Arnaldo Jabor. Arnaldo Jabor faz parte ali daquela geração que o meu colega aqui de Jovem Pan e Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino chama de esquerda caviar, né, mas era alguém que prezava aí, que vinha com péssimos olhos, né, esse autoritarismo dessa esquerda de hoje, era alguém que prezava também pelo conhecimento, era uma esquerda que lia muito, né, que a ideia, a própria ideia de desonestidade intelectual, por mais que fosse, né, hoje em dia a gente vê muita aí a desonestidade intelectual empregada para fins ideológicos. E essa geração, por mais que a gente tenha várias ressalvas aí ideológicas com relação a essa geração, uma geração que tinha ojeriza a essa desonestidade intelectual, até havia muita racha entre essa, muita rixa também, entre essa esquerda que um acusava o outro ali de desonestidade intelectual, era uma geração bastante pretenciosa nesse sentido, e eu falo pretenciosa no bom sentido, né, é uma palavra, talvez a gente, a cultura brasileira, precise voltar a buscar menos resultados pragmáticos, ideológicos de propaganda e buscar mais, ter mais essas pretensões estéticas, né, e era uma figura, assim, que ele me inspira bastante como cronista, que ele tinha uma certa leveza, né, mesmo quando ele tratava de assuntos mais sérios, assuntos até mais chatos aí, como a própria política, ele tinha uma leveza, humor, uma elegância. Como cineasta, eu confesso que eu só assisti um filme dele há muito tempo, então eu não teria aqui como avaliar o trabalho dele como cineasta, mas, enfim, é uma personalidade aí que acaba fazendo falta, ainda mais nesses nossos tempos, né, tão polarizados, e com tanta desonestidade intelectual vindo à tona.